Há cinco anos foi criada uma lei que promete dar mais liberdade e participação para os pais divorciados na criação dos filhos. A lei da guarda compartilhada determina que os juízes estabeleçam o compartilhamento da custódia dos filhos, mesmo se não houver acordo entre o casal. É uma responsabilidade conjunta dos pais para com a criação dos seus filhos. Não há parte negativa. A única coisa que eu vejo como negativa é quando os pais não conseguem mais se entender, porque eles precisam conversar sobre as decisões dos filhos. Se há esse desentendimento entre o casal, aí eles vão partir para a guarda unilateral. A advogada explica como funciona a pensão alimentícia nesse caso, um dos principais pontos que gera conflitos entre os pais. Na guarda compartilhada, não existe uma resposta definitiva para isso. Ambos os pais podem acordar da despesa ser dividida meio a meio. Para muitas famílias, esse processo é complicado. Porém, é possível se adequar para o bem dos filhos, como explica a Carol e o Fabiano, que estão separados há cerca de seis anos. Como nós dois tínhamos muita vontade de estar com as crianças e ter rotina da semana e ter rotina de fim de semana, nós decidimos então pela guarda compartilhada. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso, entender como é que ela funcionava, entender que é preciso uma disposição dos pais, mas que ela traz inúmeros benefícios para as crianças. Sempre é difícil, acho que para toda criança, mas como a gente de repente conseguiu continuar se dando bem, tendo um relacionamento legal, não foi tão desastroso para os nossos filhos, para as crianças, como acontece na maioria dos relacionamentos. No caso deles, o acordo não tem dias pré-definidos, mas varia segundo a disponibilidade de cada um. E essa rotina tem sido aprovada pelas crianças. Eu estou bem acostumada com essa rotina, acho muito bom. E também eu gosto disso porque meus pais continuam sendo amigos, mesmo assim. É por esse motivo que a advogada ressalta o diálogo como uma das ferramentas para o bom convívio familiar. A maior maneira é o diálogo, eles tentarem conversar sempre, porque afinal o filho é um laço que nunca vai separar eles dois. A coisa em comum que eles têm é o filho, é o amor do filho. Então, não haver desentendimentos na frente da criança, não haver qualquer tipo de briga na frente da criança. Sempre pensarem no bem-estar comum do filho e falarem sobre isso. Esse é um dos principais objetivos da guarda compartilhada.